Salve, salve moçada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Vamos seguir os nossos trabalhos, seguir a nossa programação dessa quinta-feira, falando sobre ela. A votação para o All-Star Game da NBA 2023. Seguinte, hoje a NBA divulgou a última parcial da votação, a terceira e última parcial da votação para o All-Star Game. Antes de tudo, deixa claro uma coisa, tá? Essa não é a votação definitiva. A votação vai até o dia 21 de janeiro, mas essa será a última parcial que a NBA irá divulgar. Ah, Luiz, muita coisa pode mudar até o dia 21? Eu acho difícil. Acredito que os que estão liderando nessa última parcial vão ser os que vão liderar até o final. Mas é importante esclarecer que não é o final da votação. A votação ainda vai até o dia 21. E outra coisa que é importante esclarecer, tá bom? Aqui, aqui é a votação popular que vai escolher os titulares. Os reservas serão escolhidos pelos treinadores. Quem irá escolher os reservas serão os treinadores da NBA. Serão os votos dos treinadores que decidirão quem serão os reservas de cada equipe. Ao todo, sete reservas no Oeste, sete reservas na Conferência Leste, tá bom? Então, feito os esclarecimentos, vamos aqui analisar a última parcial da votação do All-Star Game. Antes, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Outra coisa que eu quero deixar clara, tá? Se por acaso você estiver ouvindo um barulho de chuva no fundo, é porque realmente está chovendo para o caralho aqui na minha cidade. Caiu um temporal absurdo aqui. Mas, como eu sou condenado a falar, como diria Luiz Felipe Freitas, condenado a falar, eu tenho que produzir esse conteúdo, eu tenho que dar minha opinião sobre essa última parcial, estando chuva ou estando sol. Então, pelo comprometimento com o conteúdo, eu estou aqui trabalhando mesmo com uma chuva simplesmente absurda. Então, peço desculpas caso tenha um barulhinho de chuva aí no fundo do vídeo. Saiba que eu estou fazendo de tudo para que esse barulho não atrapalhe a gravação. Bom, vamos lá, hein? Depois dessa introdução longuíssima, vamos aqui falar sobre o que interessa. Vamos aqui falar sobre a votação. Deixa eu até dar um zoom um pouquinho maior aqui, para ficar melhor para a gente enxergar. Na verdade, deixa eu tirar, senão não vai dar para ver qual conferência que é qual. Bom, show de bola, galera. Galera, vamos lá. Finalizamos essa última parcial tendo dois capitães diferentes. Eu tinha falado na segunda parcial, na primeira, né? Não, perdão. Na segunda parcial que saiu, caramba, minha linha do tempo está maluca. Como diria Dr. Brown, de Volta para o Futuro. Minha linha do tempo está maluca, Marti. Como eu disse na análise que eu fiz da segunda parcial que saiu, a tendência seria que o Yannis ultrapassasse o Kevin Durant e se tornasse o capitão na Conferência Leste por conta da lesão do Durant. As pessoas vendo que a probabilidade do Durant não jogar seria muito alta, as pessoas iriam votar mais no Yannis para termos dois capitães jogando. E foi isso que aconteceu. O Yannis assumiu a liderança na Conferência Leste, é o jogador mais bem votado na Conferência Leste, com 5.970.196 votos, né? São mais de 100 mil votos a mais do que o Durant. Muito provavelmente o Yannis será mesmo o capitão do Leste, o que para mim é merecido. O Yannis está fazendo uma baita temporada. Tem que ver se ele vai jogar, porque ele está lesionado. Ainda não foi dada uma previsão de retorno para o Atetokounmpo, mas acredito que ele vai voltar a jogar. E aí teremos o Lebron e o Yannis escolhendo as equipes. Segunda vez que isso acontece, né? Os dois já foram capitães uma vez. Uma ou duas, acho que foi uma vez só. Depois que esse sistema de votação foi implementado. Então novamente teremos o Lebron e o Yannis como capitães. O que eu gosto bastante, porque o Yannis escolhe muito melhor os times do que o Durant. E outra, o Yannis vai jogar, né? Então é importante ter um capitão jogando. Essa é a primeira novidade, o Yannis assumindo a liderança. Segunda novidade, que não é tão novidade assim, é o Jason Tatham se consolidando como titular na Conferência Leste. Ele passou por um pouquinho mais de 200 mil votos o Embiid. Então muito provavelmente teremos o Jason Tatham como titular. Com a ausência do Durant, que muito provavelmente não joga, o Embiid vai acabar sendo titular também, mas ele vai ser o suplente, né? Ele vai substituir o Durant. Ele não vai ser um titular oficial, porque os oficiais seriam o Yannis, Durant e Jason Tatham como titulares no frontcourt da Conferência Leste. Mas pela ausência do Durant, o Embiid deve assumir. Outra novidade interessante, o que não é uma grande novidade também, porque ele já apareceu em votações anteriores, mas o Banqueiro se consolidando no Top 8, né? Banqueiro se consolidando no Top 8. É bem legal ver um novato estando entre os oito mais bem votados, um frontcourt da Conferência Leste. É um jogador que eu não duvido, tá? Que vá pro All-Star. Eu acredito que muitos treinadores vão votar no Banqueiro. Acho que tem alguns nomes à frente dele. Acho. Acho que, por exemplo, o Butler, acho que o Siata, né? Acho que o próprio Caio Kuzma hoje tem jogado mais bola do que o Banqueiro. Mas acredito que o Banqueiro tem chance, sim, de pintar no time reserva. Mas pra mim é merecido. O Banqueiro tá realmente jogando muito bem, tá? É um jogador que eu tenho gostado bastante, então acho muito legal. Ele tá entre os oito mais bem votados. Claxton, né? No Top 10. Outro cara que merece muito. Tá uma grata surpresa o Claxton nessa temporada. Se consolidando como um dos melhores protetores de aro da temporada, né? Então, mais do que merecido o Claxton aqui no Top 10. Em relação ao frontcourt do Leste, não tenho mais nenhuma consideração. Sinceramente, eu não consigo dizer nenhum jogador do frontcourt do Leste que esteja faltando. Pra mim, os que mereciam estar estão aqui. Agora, nos guardes, algumas ressalvas. Bom, Curry e Donovan Mitchell serão os titulares. Os dois estão com mais de um milhão de votos à frente do Jalen Brown, que é o terceiro. Então, Mitchell e Irving serão os titulares na Conferência Leste. Então, muito provavelmente, teremos um starting five do Leste com o Yannis. Não, assim, né? Os mais bem votados, porque os capitães vão escolher. Mas os mais bem votados no Leste, os cinco mais bem votados, serão Curry e Mitchell como guardes. E Yannis, Durant e Tatum no frontcourt. Então, Donovan Mitchell e Curry Irving, né? Dispararam, serão titulares. Temos o Jalen Brown em terceiro. O Jalen Brown é um cara que, se estiver saudável, se ele estiver recuperado, muito provavelmente os treinadores vão escolher ele pra ser um dos reservas. E aí, vem a dúvida, né? James Harden, Trae Young, né? O Lamelo tá em sétimo. Não vai tá, porque machucou o tornozelo. Deve perder um tempão. Deve perder um tempasso o Lamelo. E aí, fica a dúvida, né? Teremos James Harden. Vai ser o Trae Young? Vai ser o Halliburton? Quem é que vai? O Garland, talvez, porque como são os treinadores, existe a possibilidade do Garland também. O Jalen Brunson, que é um cara que nem entrou no top 10, mas é um jogador que cresceu muito de produção, inclusive pra mim. É uma injustiça o Derrick Rose ter mais votos do que o Jalen Brunson. O Jalen Brunson tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Então, os reservas, né? Os armadores reservas do Leste, vai ter uma disputa bem interessante aí, cara. Vai ter uma disputa bem interessante aí. Infelizmente, o Therese pode ter saído da disputa por conta da lesão, o que é uma pena, principalmente pra mim, que eu tô defendendo muito o Halliburton, né? Acaba que a tendência é que ele não vá por conta da lesão. Mas vai ter um pega pra capar aí nos guardas da Conferência Leste, tá? Sobre o Oeste agora. Lebron mais bem votado, de longe, né? Mas, cara, é bizarro. Mas ele tem quase mais de 2 milhões de votos a mais do que o Yokt, cara. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Lebron titular não tem pra onde correr. O Yokt titular também não tem pra onde correr. E aí, né, temos aquela questão que eu levantei na última análise que eu fiz na votação e volto a trazer aqui. Que é a terceira vaga de titular no frontcourt do Oeste caindo no colo do Higgins, né? Porque Anthony Davis e Zion não vão estar saudáveis, né? O Anthony Davis já foi dito que ele volta só depois do All-Star. O Zion também não deve jogar o All-Star. Então, Andrew Higgins vai acabar sendo titular porque vai ser, porque vai cair no colo dele. Todo mundo sabe a opinião, né? Quem me acompanha sabe a opinião. Que o engraçado é que a NBA, isso é muito louco, né? A NBA, ela mudou o sistema de votos pra evitar que jogadores fossem titulares somente por conta de um fã-clube enorme, né? Na última temporada, o Andrew Higgins foi pro All-Star por conta do K-pop, né? O Andrew Higgins, ele tem uma relação ali com a galera do K-pop e os fãs do K-pop botaram o Higgins no All-Star. A NBA, vendo que isso aconteceu e vendo a revolta que causou, mudou o sistema de votação. Mas mesmo assim, a Dub Nation, a torcida do Golden State Warriors, que na boa, tá na sua razão, tem que botar nos jogadores do seu time mesmo. Mas, né? Vai acabar que, mesmo a NBA tentando evitar, o Andrew Higgins vai ser titular do All-Star novamente, né? O destino é... O destino é muito louco, tá? O destino é muito louco. Ah, Luiz, é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Luiz, o Higgins é um jogador ruim? Não. É um jogador acima da média? É acima da média. Mas pra mim não é All-Star. Não é All-Star. Se a minha opinião é essa, o Higgins, pra mim, titular no All-Star, é um absurdo. Seguindo. Domantas Sabones no Top 10, até que enfim, né? Até que enfim botaram o Domantas Sabones no Top 10. Pra mim é um cara que vai ser All-Star, tá? Se ele se recuperar bem da lesão, vai ser All-Star. Os técnicos vão escolher o Domantas Sabones, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Lauren Markman, deve ser titular também, tá? Titular não, perdão. Deve ser reserva também, deve ser selecionado, deve ir pro All-Star, pelo menos. Espero, né? Que os técnicos tenham a hombridade de botarem o Markman no All-Star, porque vai ser um absurdo se ele não for. E aí a gente tem, né? Paul George. Acho que não vai. Tá? Acho, sinceramente, que Paul George não vai. German Green, pra mim não vai. Kevin Luna também não vai, né? Acho que esses nomes não vão. Então, é meio que um absurdo, vamos ser sinceros, é meio que um absurdo o Luna e o Green estarem entre os 10 mais bem votados. Mas, jogam num time que tem uma torcida enorme, né? Então, acaba que essas coisas acontecem, mas pra mim é um absurdo. Então, no frontcourt é isso, né? A grande novidade é a vaga de titular caindo no colo do Andrews. Entre os Guards, Curry e Dont, por muito, né? Cara, isso é bizarro, né? O Curry, mais de 5 milhões de votos. O Dont, mais de 4 milhões. E o Jamoran, que tem um fã-clube absurdo. Assim, quase 3 milhões de votos a menos do que o Dont. É bizarro. Luke e Curry serão titulares. Zero surpresa. Jamoran vai ir pro All-Star. E aí, a gente tem também, assim como na Conferência Leste, um pega pra capar entre os Guards Reservas, né? Porque, beleza. Vai o Shai? Será que os técnicos vão escolher o Shai? Vão escolher o Darren Fox? Que tá fazendo uma temporada absurda. Será que vão, sei lá, um Damon Lillard, que tá tendo um 2023 muito forte? Alguns nomes aqui, ó. Clay Thompson, Westbrook, Reeves, o Booker, muito por conta da lesão. Cara, não vão, tá? Na minha opinião, não vão, tá? Eu acho que não vão. Eu vou ficar muito surpreso se Clay, se Reeves, se Westbrook ou se Booker forem pro All-Star. O Booker merece, mas acho que por conta da lesão ele não vai, tá? Acho que a questão é a lesão. Mas a gente vai ter uma disputa bem interessante, né? A gente vai ter uma disputa bem interessante entre os Guards Reservas aqui. E só lembrando que serão sete reservas no Oeste e sete reservas no Leste, né? Ao todo serão doze jogadores indo, representando cada conferência, somando ao todo 24 jogadores, tá bom? Mas, bom, as minhas ressalvas são as mesmas da última parcial. O Andy Riggins titular, pra mim, é um absurdo. As novas ressalvas são Jalen Brunson não estar no Top 10, pra mim também é bizarro pelo que ele tá jogando. E agora é esperar o que os treinadores vão fazer. Espero que os treinadores sejam justos, né? Luiz, se eles forem justos, quem é que vai? Olha, na minha opinião, eu não vou cravar todos, inclusive tô até querendo gravar um vídeo, né? Trazendo os meus reservas. Mas assim, se os treinadores forem justos, tá? Vendo como que a temporada tá se desenrolando. Lauri Markner vai. Sabones vai. Shai deve ir. Fox deve ir. Tirando os titulares, tá? Tô tirando os titulares aqui. Tô falando dos reservas. Na outra conferência. Cara, Butler deve ir. Aqui é um pega pra capar, né? Kuzma deve ir. Acho que pelo que tá jogando. E a galera vai chear com o Kuzma, tá? Mas pra mim é merecido. Acho que o Paolo tem chance. Acho que o Randall tem chance. Pegando aqui os guardes. Jalen Brown vai ir, certeza. O James Harden vai acabar ainda. Eu até coloquei o Harden como dúvida. Mas ele vai acabar indo. E aí tem, né? Trae Young, será que vai? Não sei. DeRozan, será que vai? Não sei. O Garland pra mim tem chance. Apesar dele ter sido bem pouco votado, pra mim eu acho que ele vai. Tá? O Halliburton. Se o Halliburton se recuperar a tempo, ele vai. Tá? Acho que os treinadores vão votar aqui no Halliburton. Mas agora é esperar, né, gente? Agora é esperar. Não vou mentir. Tô bem ansioso pra saber quem serão os injustiçados. Porque eu prevejo alguns, tá? Alguns injustiçados nessa votação. Mas, seguinte. O que você achou dessa última parcial? Acha que alguma coisa vai acabar mudando? Acha que algum jogador vai roubar a vaga de titular de alguém? Eu acho que não. Pra mim os titulares já estão muito bem definidos. E pra você? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E ativa as notificações, que é muito importante. Ajuda muito no trabalho, tá bom? Galera, a gente se vê no decorrer do dia. Com mais conteúdo. Agradeço a sua audiência. Ah, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o NBA League Pass. Que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, tá bom? Então, você que ainda não tem o League Pass e quer testar por 7 dias grátis. É só clicar nesse link e garantir já o seu, tá bom? Galera, é isso. Um grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.